Muito obrigado meu Deus Por esse lindo presente Que o Senhor nos deu Foi depois de muitas provações De muitas orações Que o fruto do nosso amor nasceu Quando dá um sorriso A gente se encanta Quando chora a gente vai correndo A maior alegria dos pais É ver um filho crescendo Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Nessa canção, minha filha Pra você escrevi com carinho Peço que sempre Peço que sempre Você hoje é um bebê lindo Em meu colo sorrindo Mas quando você for uma moça Nunca deixe de ouvir Nunca deixe de ouvir Os conselhos dos pais É por bem tudo que a gente diz A maior recompensa A maior recompensa dos pais Minha filha, minha filha Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Que você seja sempre Por Deus protegida Por Deus protegida Por Deus protegida Anjo Minha filha, meu anjo Minha filha, meu anjo Minha luz, minha vida Minha luz, minha vida Que você seja sempre Minha filha, minha filha 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 Minha filha, minha filha